acerte e ganhe 100 reais primeiro Igor ops muito ruim agora, acabou? segundo Eren vai 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 o que isso Eren? o que tá acontecendo gente que você o que tá acontecendo gente Não, tem que pegar no meio, vai! Tá quase! Se esbarrar! Você é muito ruim! Muito ruim! Muito ruim!